falar sobre esse e outros temas. Outro, Fernando, muito bem-vindo ao nosso Tribuna Livre da TV Arapuã. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Bruno. Tudo bem. Tudo bem. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Primeiro, eu queria começar falando com o senhor sobre a questão relacionada ao Covid, a situação na Paraíba hoje. Tendo em vista o hospital que o senhor representa, que é referência no tratamento do hospital Clementino Fraga, aqui em João Pessoa, que trata exatamente sobre essa questão do Covid. Qual o termômetro lá nesse momento? Nesse exato momento, a gente teve, digamos, um quadro estável. A gente está numa situação de estabilidade, agora aqui no que a gente chama de a primeira macro-região de educação. A Paraíba a gente divide em três macro-regiões, em grandes regiões. A primeira é a grande João Pessoa, a segunda é a grande Campina Grande e a terceira é o Sertão. Então, o que está acontecendo? Tivemos um aumento de casos expressivos aqui, consequentemente um aumento de internações, consequentemente, aumento de internações, até mesmo nos ambientes de UTI. Logo depois, chegamos nesse quadro de estabilidade e pouco a pouco foram diminuindo os casos aqui, aumentando, migrando para as outras macro-regiões. Então, nesse exato momento, a gente detecta um aumento de casos nas regiões ali da Grande Campina Grande, mas, especialmente, ali no sertão do estado. Tanto que, nesse exato momento, estamos com 70 pacientes internados em todo o estado da Paraíba, tanto na ambientes de UTI quanto em ambientes de enfermaria. Mas, estamos com um bom, digamos, temos uma boa detecção desses casos e, ao mesmo tempo, uma boa capacidade de absorção, caso aumente mais. Tanto que, em todo o estado, a gente está em média de 50% de ocupação dos leitos. Então, hoje, a situação está em uma certa estabilidade. É óbvio que a gente espera que fiquem tendo essas flutuações. O que significa flutuações? Durante todo esse mês de janeiro, aumento de casos e diminuição de casos de forma contínua por conta das aglomerações que são normais, de final de ano, de festa. A gente só pede, principalmente, para os idosos que estão nos assistindo agora que tenham cuidado e que recebam a vacina que a gente está esperando agora para o mês de dezembro, que é uma vacina moderna, a chamada vacina bivalente. Quando chegar, a gente vai poder levar aí para vocês informações a respeito dela, a respeito de como serão essas aplicações, para poder a gente evitar mais mortes. Dois anos depois, ainda a gente está com essa média de três, quatro mortes por dia. A gente tende a acabar com isso, a diminuir isso, e se Deus quiser, nos livrar dessa situação de pandemia. Essa discussão se vacina funciona ou não funciona, é página virada. Nós só estamos nessa situação confortável graças à vacina. Não, exatamente. Claro, tem uma parcela da população com uma certa resistência, tem uma parcela da população com atraso nesses esquemas vacinais, mas só para você ter uma ideia, se não tivéssemos a vacina duas semanas atrás, tínhamos números suficientes de pessoas positivas que representaria pelo menos dez vezes a quantidade de mortes que nós estamos tendo no Estado atualmente. Então, com esses mesmos números de pessoas doentes por dia, sem vacina, nós vivíamos isso em 2020, nós teríamos dez vezes mais pessoas morrendo por dia. Então, isso mostra a capacidade da vacina em diminuir mais de 90% a mortalidade do vírus aqui no nosso Estado. Outro assunto que o senhor domina, e que também é referência lá no Hospital Clementino, é em relação à questão das doenças transmissíveis. Principalmente a questão da campanha que está sendo feita agora, o Dezembro Vermelho. Tem chamado a atenção o alto índice de doenças transmissíveis, principalmente entre os jovens aqui na Paraíba? Exatamente. O Dezembro Vermelho é um mês de conscientização a respeito do vírus do HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Aquele vírus que há 40 anos está aqui, está no mundo, nos assolando no mundo todo. E que mesmo com toda essa questão da orientação, tendo preservativo, tendo programas, Bruno, que evitam a transmissão do vírus, programas como a PEP, o que significa a PEP, a pessoa ter uma relação sexual de risco, ou se acidentam furando a agulha com risco, a pessoa tem três dias para buscar o Clementino Fraga, para poder iniciar uma medicação que evita que ela pegue o vírus. Mesmo com isso, mesmo com outro programa chamado PREP, que é o seguinte, você que está nos assistindo, você sai muito, tem uma vida social muito ativa, consequentemente se expõe muito sexualmente, você pode buscar o programa PREP, tem no Clementino, tem lá em Campina Grande, a gente tem aqui também na Clínica Municipal de João Pessoa, você vai receber a medicação continuamente e consequentemente diminuir o risco de pegar HIV em mais de 90%. Então mesmo assim, a gente está vendo o HIV avançando, especialmente entre os jovens. Claro, isso é muito reflexo da facilidade que tem-se hoje com redes sociais, das relações sociais, que acaba trazendo esse risco maior, muito mais fácil. Você lembra, Bruno, antigamente a gente dá um beijo gera um trabalho, hoje em dia, com rede social, a gente conhece muito mais facilmente as pessoas, claro, se relaciona muito mais facilmente, mas também tem o risco de pegar não só o HIV, como as outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas o beijo também transmite o HIV? Não, o HIV não transmite através do beijo, tá? A gente tem uma enzima tanto na lágrima como na boca, né, que bata, destrói o vírus, então nem lágrima, nem saliva transmite o HIV. O HIV, a transmissão é sexual, em relações sexuais e em acidentes com agulhas, né, se o apsofura e se fura. Lembrando, quem tem o tratamento hoje, quem recebe o tratamento, o tratamento, ele é dado de graça, em todo o serviço de saúde. Quem se trata com HIV hoje, gente, não transmite a doença. É impactante isso, quando a gente lembra o que a gente vivenciou com o HIV, matando Renato Russo, Cazuza, tantos artistas, né? Mas hoje, quem se trata fica com o vírus no sangue indetectável, então não transmite. O grande problema, Bruno, é a quantidade de pessoas que tem o vírus e não sabe. A gente estima que no Brasil existem mais de 200 mil pessoas portadoras do vírus que nem sabem. E na Paraíba, a gente estima que possa chegar entre 8 a 10 mil pessoas que nem sabem que tem o vírus. Então basta ir, você pode ir aí na unidade básica de saúde e você não precisa do exame, da solicitação, você externa o desejo e a gente faz o testezinho. Se der positivo, você é encaminhado para o tratamento. É que nem quem toma remédio para a pressão. Vai tomar o comprimido ali todos os dias e com o tempo o vírus some do sangue e você não transmite. O que você não pode parar de tomar o medicamento. Lembrando, Bruno... Você toma o medicamento para o resto da vida e vai ter uma vida normal. Normal como quem toma remédio para a pressão. O problema é quem abandona ou quem não vai atrás do diagnóstico. Como que é esse tratamento? Para quem está em casa agora nos acompanhando que de repente tem HIV, testa positivo e como é que funciona esse tratamento para o resto da vida? Como é que funciona isso? A gente faz uma série de exames de sangue para detectar como é que está o corpo da pessoa. Se estiver tudo bem, a gente inicia de imediato um esquema de tratamento por enquanto com dois comprimidos porque vai avançando. Você vê, né, Bruno? Há 20 anos atrás chegavam a 16 comprimidos por dia. Hoje, dois comprimidos é a média para a maioria dos pacientes. E ele vai ficar tomando esses dois, né? Está avançando. A gente tem uma perspectiva de até diminuir isso no próximo ano, né? Então, ele vai ficar tomando dois comprimidos para o resto da vida em um só momento ou ele vai escolher o melhor horário. É um medicamento que nem tem interação com muitos outros medicamentos. A gente consegue controlar e deixar tudo muito tranquilo. E a pessoa vive normal. E tem alguma coisa a dizer, ah, não, se você pegar alguma doença vai ficar com a imunidade baixa e tal. Tem isso? Mesmo fazendo tratamento vai ter problema na imunidade? Não, não. Depende de como está o estado da pessoa durante o diagnóstico. Vou dar um exemplo para você. Se a pessoa demora para buscar e o vírus já destruiu muito a imunidade, a pessoa pode passar inclusive anos se recuperando com essa imunidade ainda em ascensão. Mesmo tratando. Ela não transmite, ela está tranquila, mas durante muitos anos ela vai precisar de muito cuidado em relação a outras doenças. É por isso que quando a gente recebe um paciente que a gente acaba de diagnosticar, uma das primeiras coisas que a gente faz é pedir cartão vacinal se a pessoa tem e se não tiver ou se tiver incompleto a gente partir para as diversas vacinas que a pessoa tem direito. Vacinas contra meningite, contra pneumonia, contra doenças virais. Por quê? Porque se ela pega uma doença dessa há uma facilidade muito maior de evoluir para formas graves do que quem não é portador do vírus, quem não teve imunidade prejudicada. Para quem está em casa agora aqui, o HIV tem algum sintoma? Tem alguma coisa no corpo? Vocês rapazes, aqui é um sintoma, pode ser HIV, eu tenho que fazer o teste. Tem algum sintoma para isso, doutor? Que pergunta boa, Bruno. Muito boa. Sabe por quê? Muitos sintomas são discretos e a pessoa não busca o diagnóstico. Vou dar um exemplo para você. Você que está nos assistindo agora, mulheres, é muito comum as mulheres terem o quê? Aquelas infecções por fungos que a gente chama de candidíase vaginal. A candidíase é um fungo que a gente já tem no corpo. Quando ele se apresenta é porque a imunidade da gente está um pouco prejudicada. Então, as mulheres, por exemplo, começam a ter candidíase duas ou três vezes ao ano. Não era para estar tendo duas ou três vezes ao ano. Muitas vezes aparece fungo na boca. A pessoa vê a boca esbranquiçada, o céu da boca branca, a língua muito branca, aquela camada que na verdade é de fungo. Não é para estar com fungo na boca. Ou a pessoa desenvolve o que a gente chama de cobreiro, a herpes zóster, que são lesões de pele que doem bastante, que é a cobreiro. Então, se você teve cobreiro, está com cobreiro, está com infecção fúngica na boca, ou mulheres que estão com candidíase de repetição, façam o exame. Eu não estou dizendo que isso necessariamente é o HIV. Mas é um dos indícios que a gente busca logo o diagnóstico, porque isso significa que a imunidade já se prejudicou bastante, o vírus avançou muito e a gente precisa de imediato começar a tratar. E a questão do exame? Onde é que é feito? Qual o procedimento? Às vezes tem gente que fala rapaz, eu não vou fazer porque tem a questão da exposição, tem a questão da preocupação. Como é que funciona tudo isso? É por isso, Bruno, que a gente tem dificuldade de tratar o HIV, por exemplo, na unidade básica de saúde. Ainda temos muitas dificuldades porque as pessoas têm medo de buscar a unidade básica de saúde perto de casa, com medo que as pessoas espalhem, porque ainda existe um rótulo muito grande associado ao vírus do HIV. Claro, você pode buscar o diagnóstico ali pertinho da sua casa, em todas as unidades básicas de saúde, mas se você está um pouco receoso em fazer isso, você pode ir em uma farmácia comercial qualquer e você pode comprar um autoteste. Já existe autoteste do HIV nas farmácias, tá? E detalhe, é um preço, inclusive, extremamente acessível à população. Então, é um autoteste assim como o autoteste do Covid, é isso? Isso. Você compra e como é que é feito na prática para quem está em casa? Tem dois tipos, né? Tem um tipo que é um suave, o que é um suave? É como um contonete, mas a pessoa não vai passar no nariz como Covid, não, tá, gente? É na boca, tá? A pessoa passa na boca e faz o exame. Eles vão explicar, vem explicando bem direitinho. Vem um recipientezinho que a pessoa vai botar ali e se aparecer uma coloração, aí sugere positivo, tá? Não estou dizendo que de fato é positivo, porque se fizer isso, sugeriu positivo, aí sim, você pode buscar ou um laboratório particular, em qualquer laboratório particular faz um teste também, ou buscar Clementino Fraga, Unidade Básica de Saúde, um outro serviço de saúde que possa repetir o teste. E tem o outro que é o do furinho. Ele já vem, inclusive, com um tipo, uma pistolazinha pequenininha que até para furar é tranquilo, você encosta no dedo e ele dá uma pancadinha, você nem sente direito, sai uma gotinha de sangue, com essa gota de sangue você bota naquele recipiente que vai também a coloração. Então tem... Isso é na farmácia que você compra para fazer. Na farmácia que você compra. Tanto o suave, o cotonete na boca, como o do furo do dedo. E o custo? Qual é o custo barato? O custo barato? Tem de 38, 39, 40 reais a 70 reais, né? Se você for fazer o custo-benefício, não é tão complicado, né? Então você pode, de fato, ter acesso, né? Não precisa... Muita gente tinha medo quando foi lançado, Bruno, com medo de dizer, ah, se der positivo, a pessoa vai... Não, hoje é muito tranquilo, né? Nos países onde inicialmente surgiram esses testes, a gente não teve problema das pessoas que tiveram medo ao ponto de fazer algo por conta do diagnóstico. O diagnóstico é muito tranquilo porque nós temos tratamento, gente. O problema do HIV é o preconceito porque ficou a imagem da doença que é a AIDS. A doença só vai se desenvolver se você não buscar o diagnóstico porque aí ela vai avançar. O vírus avança e destrói a imunidade. Sem imunidade, você abre o quadro de AIDS. Tá aí, portanto, esse é o doutor Fernando Chagas, médico infectologista conosco. Quero muito agradecer a atenção dele sempre conosco aqui com essa prestação de serviço muito importante. Doutor Fernando, só pra gente finalizar, a gente fala muito em doença transmissível através da AIDS e tal, mas fora a AIDS, tem alguma outra doença que é transmitida através das relações sexuais que é preciso ter atenção também? Temos. Temos a sífilis, né? Nós estamos com um aumento considerável de sífilis. Só pra vocês terem uma ideia, na testagem que a gente fez sábado agora na praia, numa manhã, numa manhã de testagem, nós conseguimos detectar sete casos de sífilis, numa manhã de testagem. Então, a sífilis é uma doença que avança e é silenciosa, ponorreia, né? Que é aquela que a pessoa não vai fazer, vai urinar, arde, sai pus mesmo, né? E tantas outras. Lembrar da monkeypox, que tem avançado aqui no estado e em todo o Brasil, que é aquela doença das lesões, tá? Então, não é sexualmente transmissível, mas o contato íntimo próximo facilita a transmissão. Então, se eu for se relacionar com alguém, olha se tem manchas, se tem lesões no corpo, se tiver, oriente essa pessoa a buscar o atendimento médico, porque pode ser monkeypox. E monkeypox, 21 dias, a gente isola, a gente acompanha, a pessoa se livra da doença, fica curado e não continua a transmissão. Olha, são 7h48, obrigado pela entrevista conosco, um grande abraço e boa sorte na caminhada do senhor, tá bom? Eu que agradeço, a gente vai continuar durante todo esse mês de dezembro, Bruno, testando, tá? Durante todo o mês de dezembro. Então, vamos gente, buscar o teste, diagnóstico, se for positivo, tem tratamento, tá certo? Então, vamos buscar o teste pra gente poder se livrar aí dessa doença. Olha, um jovem foi assassinado, mas...